Bom dia! Aula de 3 horas, né? Sempre a pessoa pergunta, ah, 3 horas, qual o horário? É horário de Brasília, horário de onde, né? Porque já são 4 horas, eu acabei me atrasando um pouco, mas não posso deixar, como prometido a vocês, né? A aula nesse canal toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, uma aula para as pessoas que não têm acesso a um cursinho ou que não podem pagar um curso. Então, com a ajuda de Deus, compartilhe aí quem for chegando, muito ânimo, tá? Não quero ver ninguém triste, ninguém desmotivado. Quero todo mundo motivado para passar aquela energia positiva. Boa tarde, Edneia Freitas. Compartilhem aí, ó, umas flores. É um risco assim. Gente, esse risco, ele é muito bonito, vai estar disponível aí para vocês, tá? E ele é para iniciante. Por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês. Tem muitos iniciantes que iniciam a pintura e já dizem, olha, eu quero pintar rosas, eu quero aprender a pintar rosas. Calma, gente. Pintura é tudo por etapa, né? Eu não sei pintar nada e já querer ir para rosas. Aí, aí diz, ah, eu não aprendo nunca, não, pintar rosas. Ah, eu não vou aprender. Mas aí é porque você não aprendeu a base da pintura, né? Para poder ir para as rosas. Essas flores, elas ficam lindas e você vai aprender muito, tá? Então, vamos lá. É que bom, Terezinha. Toda sexta, tá bom? Tudo que a gente faz com amor, né? Fica... Porque não adianta o pessoal pegar e ensinar e fazer só pelo dinheiro, né? Aquilo que você faz por dinheiro, só por dinheiro, você não se realiza. Você tem que fazer por amor para você se sentir realizado, né? Porque a vida é tão efêmera, né? Passa tão rápido e a gente fazer daquelas coisas forçado, né? Acaba não dando sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, você aí que está iniciando... Boa tarde, Magari, Neide Sartorelli. Ó, pessoal, você que está iniciando, por onde iniciar? Sempre por baixo, ó. Tá vendo o que fica, ó? Fica esses entremeios, né? Essas vaguinhas, ó. Essas brechinhas. Então, o que é que você faz? Oi, Rosilene Ribeiro. Oi, Rosilene Ribeiro. Boa tarde. Léo Faces. É, faz faces mesmo. Boa tarde. É, Kátia Cardoso. Boa tarde também. Então, você tem que preencher essa parte com um esfumado. Então, não é muito grande o esfumado. Porque o esfumado é para corrigir essas lacunas, ó. Essas brechinhas, tá? Ó, perto do risco. Tá bom? Então, eu vou pegar um pouquinho do clareador. O meu está já acabando. E vou pegar uma cor clara, tá? Não vou pegar uma cor muito escura para não cobrir o risco, tá? Eu vou pegar o caqui. Se você não tem o caqui, vai com siena, com ocre, tá? Vou pegar o caqui. Vou tocar no caqui e no clareador. Mais clareador do que o caqui, ó. Se eu chego aqui, ó, nessas brechinhas, ó, venho fechando elas e dando uma varridinha quando eu me distancio um pouco, ó, para ir assentando a pintura, né? Dando aquela estrutura, ó. Tenho cuidado com o exagero. De Bauru, Maria. Boa tarde. Obrigado, Maria. Deus te abençoe pelo carinho, tá? Vamos lá. Estou só com o caqui, ó. Fazendo, né? Uma base para a gente começar a pintura, gente. Aqui é só uma estrutura, ó. Baixa, ó. Não muito alto. Porque, às vezes, eu já vi e já aconteceu comigo quando eu estava aprendendo que eu acabei exagerando no esfumado e desgraçou a pintura. Já aconteceu muito comigo. Ó, entenderam agora onde é? Mas, ó, nessas partes, ó, nesses entremeio, ó, para dar aquela fechada na pintura. Já fizemos essa base. Certo? Agora, a gente vai... Diana. Nome lindo, né? Diana Rodrigues. Diana Rodrigues. Boa tarde, Diana. E feito isso, o que é que a gente vai fazer? As folhinhas. Vai fazer as folhinhas. Quer aprender a folha fácil, ó? Separa dois verdes. Vamos lá. Jairo, eu não sei misturar a cor. Gente, compartilha aí, por favor. Verdade, verdade. Em sala... É, você ensinando, você aprende... É quase 50%. Você aprende 50% e ensina 50%, né? Ó, vamos lá. Vou pegar um verde músico. Jairo, eu não quero colocar só esse verde músico. Eu quero dar um contorno nele. O que é que eu faço? Eu tenho de ter uma cor mais forte que ela. Que é um pai para ela. Obrigado, Marlúcia, pelo carinho. Deus abençoe. Meninas, compartilha aí nos grupos, por favor. Tá? Neuza Coate Molina. Boa tarde. E uma mais clara. Eu pego um pai e um filho, vamos supor, né? Só para fazer a suposta. Ó, verde pântano. Gente, esse verde pântano é ótimo para contorno. Eu surpreendi com ele. Então, vamos lá. Ver na prática isso. Valéria. Valéria, muito obrigado também. Amém, Verônica. Verônica Moreira. Deus te abençoe aí grandemente, tá? Hoje não vai ter hino porque eu estou sem o meu notebook. Tá bom? Me perdoe, mas vamos na mesma comunhão, certo? Ó, vamos lá. Gente, eu coloco só esse traço no meio. O que é que eu faço? Desse... Deixa eu explicar aqui que tem jeito que ainda tem dúvida na folhinha, ó. Desse traço, sobe. Desse aqui, desce. O que é isso? Vamos na prática. Pego aqui o traço. Desse traço, ó. Fiz. Jairo, e agora? Sobe. Se sobe, eu pego aqui o excesso, ó. Vou subindo, ó. Traço, sobe. E do outro, eu disse o quê? Desce. Então, você já pode marcar aí na sua folhinha, ó. Pego aqui e venho descendo, né? Eu disse que aqui desce, ó. Venho descendo. Pincel número oito. Tá? Esse pincel é o número oito. Vamos lá. Aqui de novo. Desse traço, sobe. Desse aqui, desce. Já vou marcar aqui, tá? Ó. Traço, sobe. Traço, desce. Traço, sobe. Tracinho, desce. Traço, sobe. Traço, desce. Você já coloca suas setinhas. E vamos lá. Amém, irmã Elisabeth. Deus te abençoe e ora a Deus por mim, tá? Todos aí que estiverem assistindo. Oração nunca é demais, né? Ó, vou dar aqui mais um excesso. Mais um pouquinho. Esse tecido é algodãozinho, tá bom? Irmã Marisa, Deus abençoe, irmã. Amém. E Deus abençoe. Boa tarde aí. Ó. Vamos lá. Tracinho aqui. Qual a setinha? Pra cima, sobe. Vamos subir. Tracinho, desce. Eu venho descendo. Gente, outra coisa. Não deixe para colocar a tinta quando secar. A tinta aqui do meio, quando secar. Porque fica estranho. Fica muito forte. Certo? Não deixe secar. Coloque antes que seque. Vamos lá. Aqui, ó. Tracinho, sobe. Nesse outro tracinho, eu desço. Fazendo aqui essas voltas, né? Essas virgulazinhas. E o que é que eu faço para realçar essa folha? Né? Pega uma cor mais escura para dar uma vida. Tá? Antes de eu ir com o branquinho, eu vou pegar o quê? Uma cor mais forte da mesma família. O verde musgo escuro. Ou o verde pântano. O que é família, gente? Qual a família do verde? Todos os verdes são famílias, né? Obrigado, Eliane. Amém. Ó. Pego aqui. Faço a mesma coisa. Sobe. Tracinho, desce. Vamos lá. Com o escuro é a mesma coisa. Tracinho, sobe. Tracinho aqui, eu desço. Já dando mais um acabamento. Ó. Tá vendo? Um acabamento. Ó. Pincel retinho. Ó. Outro erro de vocês. Vou dizer aqui. Que eu vejo essa deficiência de vocês. É vocês fazerem isso. Pegar a tinta de um lado do pincel. Para ir com ela assim, ó. Ó. Cortando ela de um lado. Não precisa, gente. Ó. Você pode ir tocar ela assim. Vem aqui, ó. E passa ela, ó. Ah, Jairo. Ficou grosso. Não ficou fininho. Tá. Mas e o excesso? Você não vai tirar? Você precisa desse excesso. Ó. Então, você pega o excesso e fica fininho. Obrigado, querida Silva. Deus abençoe. Amém, Jacira Maia. Deus abençoe, irmã. Ó. Toco na tinta todinho. Venho com o pincel em pé. Pincel número 8. O excesso, gente. Depois você tira. Não precisa botar a tinta de um lado. Ó. Toco. Venho com ele largo, ó. Venho com ele. Agora, cuidado também com o excesso de tinta, né? Pra não pegar tinta demais. Ó. Esse excesso eu tiro. Venho aqui, ó. Tintinha ali. Eu toco o pincel em pé. E venho, ó. Quem for chegando aí, por favor, vai compartilhando aí nos grupos, tá? Por favor. Ó. Gente, hoje tem aula lá no meu canal. Só digitou aí no YouTube, pintando com alegria. Vai ter aula de rosas, né? Dando continuidade à apostila de rosas. Virada, a gente pinta agora, tá? Vamos pintar agora. Deixa eu só... É... Só finalizar essas três aqui pra não secar. Ó. Volto aqui com o branco nessas partes que ficaram brancas. Ó. Tá vendo? E venho aqui, pouca tinta, ó. Tiro o excesso. Se eu quero virar... Quer virar a folha, né? Vamos lá. Vou virar essa aqui, ó. Ó. Já tá aí preenchida, né? O que é que eu vou fazer? Vou colocar só mais um pouquinho de tinta. Pra dar a dobradura, ó. Eu escureço... Essa parte de trás. Tá? A parte de trás. E vou apenas clarear na frente. Se você quer uma... Ó. Dou uma clareada aqui na frente. Já dobrei a folha. Ó. Tá vendo? Rápido e fácil, né? Ó. Aquelas já não tá igual essas. Lá na... Na outro lado, a gente pinta a outra. Tá? Pra você tirar suas dúvidas. Quem tiver dúvida aí, possa perguntar. Fique à vontade. Tá bom? Venho aqui com a tinta na ponta do pincel. Não é de um lado. E eu venho... Dando esse arremate. Tá vendo? Vamos para as duas folhinhas lá. Ó. Vou riscar aqui pra você aprender, ó. Risca ela dobrada. Qual o correto, Noelia? De você dobrar a folha, ó. Eu fiz aquela ali rápido, mas o correto, quando você dobra algo... Deixa eu mostrar aqui na prática. Na realidade, ó. Quando você dobra algo, se eu dobro uma ponta dessa... Olha a sombra onde fica, ó. Fica aqui embaixo, tá vendo? A sombra fica aqui embaixo. Quando eu dobro a folha, não é diferente. A sombra fica aqui embaixo, tá? E a luz vai ficar aqui na pontinha da minha dobradura. Então, vamos pôr isso em prática. Como é? Vou mostrar de novo os contornos, tá, Magali? Boa tarde, Ania. Querida, já aprendeu que bom, né? Isso que me realiza, tá? Você dizer que aprendeu. Ó. Gente, escurece ali. Já pode escurecer. Qual a cor, Jário? Que eu vou escurecer? Qual a cor que eu escureci aqui? Pântano. Então, eu vou pegar aqui o pântano. Já vou dar uma escurecida aqui, ó. Se eu escureço aqui, eu já sei que a cor clara não pode ir até ali. Porque ali vai ser uma sombra. Onde eu escureço mais? Nas costas, ó. Nessa parte de trás, normal. Né? Escureço ali. Então, ali eu já marquei e pronto. É no meu canal, tá? Pintando com alegria. Só digitou no YouTube. Coloca no YouTube. Aí coloca pintando com alegria. Vamos lá. Pego verde musgo. Venho aqui no traço. Passo o traço. Puxo primeiro para cima. Eu faço aqui o contorno. Puxo para cima. Se eu puxo para cima, eu volto para baixo. Foi para cima, voltei para baixo. Fui para cima, voltei para baixo. Você já decora isso. Ó, fui para cima, voltei para baixo. Ó, normal. Tirar aqui um pouco do excesso. E eu tenho de ter cuidado ali na sombra, né? Que eu não posso chegar até a sombra. E venho com o quê? Boa tarde, cantinho do artesanato. Deus abençoe o seu trabalho. Vamos lá. Pego aqui o pântano. Venho normal. Olha o contorno. Ó, pincel oito. Não tem marca, tá? É um pincel de escola mesmo. Ó, bem de perto aí a seda para você ver. Ó. E eu pego... Eu não pego de um lado a tinta. Eu boto a tinta, ó. O pincel normal, ó. Só tenho cuidado para não ensopar ele todo de tinta. Pego aqui. Venho. Pego esse excesso que eu vou precisar dele. Uso para cima. Volto do outro lado, no contorno do outro lado. Ó, como é que eu contorno. Venho aqui, dou uma volta. Venho aqui, outra volta. Ficou bonito? Não. Por causa do excesso. Então, eu venho, tiro... O excesso, né? E agora venho com o branco. Aliás, fazer logo a outra para poder ir com o branco. Venho aqui. Puxo para cima. Venho aqui para baixo. Pego o verde pântano. Venho na mesma parte escura. Para dar mais uma sombra. E venho aqui fazer essas vírgulas. Boa tarde, Maria Santos. Deus te abençoe, Maria. Muito ânimo aí. Vamos pintar, tá? Nada de desânimo, gente. Não quero ver ninguém aí achando que não vai conseguir. Aqui todo mundo vai conseguir, tá? Vamos lá. Pega o branquinho. Onde eu coloco o branco? Coloca onde já está branco, né? Aí não tem nem erro. Boa tarde, Marina. Ó. Deixa a tristeza de lado, né? Depressão, as enfermidades. Isso aí Deus já está providenciando a sua cura, né? Vamos pintar aqui. Vamos pintar. E Deus, essa parte que a gente não pode, a gente entrega a Deus. Vamos lá. Lembra da dobradura? O que é que a gente faz agora? Dá uma clareada na pontinha dela, ó. Olha lá. Ela já vai dobrando. E eu volto aqui, ó. Tira o excesso. Tá vendo? Vamos agora para as flores. Amém, irmã Eva. Maricá, Rio do Janeiro, a Glauce. Boa tarde. Jussara. Antonietti. Boa... É... Boa tarde, Luciana Jesus. O Brin... Eu não... O pior... O pior que eu agora... É... Você me pegou, irmã. Eu não sei, Luciana. Eu não entendo bem de tecido. Porque como eu não costuro nem nada, né? Eu uso esses aqui, ó. Só para ensinar a vocês. Eu recorto essas fatias, ó. Está com cola permanente por baixo. Eu uso essas fatias. Eu não sei nem o que é o tecido Brin. Mas esses tecidos, assim, que eles são um pouco de algodão. Eles são bons, né? De trabalhar. Eu não entendo bem de tecido. Tá? Eu trabalho com algodãozinho. Assim, como eu só coloco mais para vocês pintarem, eu trabalho com esses aí, tá? Que bom, Maria. Deus abençoe. Vamos lá. E aqui, as flores, tá? As flores, eu posso pintar elas de qualquer cor. Só que eu tenho de fazer o quê? Primeiro, eu tenho de reservar três cores para essas flores. Se não tiver três cores, a flor está errada. Vamos lá. Primeiro, eu vou com... E eu vou mostrar para vocês que eu não sou obrigado a usar o branco na flor. Jairo, mas eu só sei fazer ela com branco. Meu Deus. Olha, a irmã Eva está dizendo que é bom o brinco, tá, Luciana? Está dizendo que é ótimo de pintar ele. Ah, mãe, trouxe aqui um pedaço. Ele é bom de pintar, tá certo? Eu vi, ele é fechadinho, ele é gostoso de pintar. Tá? Me perdoe aí por eu não saber, mas é bom ele. Pode pintar. Vamos lá. Eu quero fazer essa flor, uma flor que vocês amam, que é a vermelha. Jairo, eu posso contornar com o branco? Pode. Poder, pode. Só que você sabe, quando você toca o branco no vermelho, o que é que acontece? Ele automaticamente muda para a rosa. Então, ao invés de eu ir com o vermelho, eu vou ou com esse vermelho, ou eu posso ir com o próprio rosa chá. Tá? Ó, olhe bem, se não são da mesma família. Tintas da mesma família. Então, é isso, gente. Eu preciso de uma cor mais clara, mas não é obrigatório ser o branco, tá bom? Meninos, quem for chegando aí mais uma vez, compartilha aí nos grupos, por favor, para dar essa força, tá? Então, eu vou com o vermelho. Qual é a cor que eu tenho de ter? Uma cor mais escura, que é o pai dele, que é o vinho. O vinho é o pai do vermelho. E uma cor mais clara. Eu posso ir com o chá, que é da família dele, é um irmão mais novo, ou um filho. Ou eu posso ir com o vermelho vivo também, ó, que dá para ver que ele contorna. Tá? Então, vamos lá. Vou ensinar vocês a fazerem ela vermelho. Vermelho escarlate ou vermelho tomate. Preencho normal. Ó, pega um pincel menor para eu não passar, né, muito tempo preenchendo. Outra coisa, cuidado ao preencher você que está iniciando, para não deixar espaços brancos. Você tem que fechar toda a fibra do tecido. Cuidado para não deixar tinta apossada, né? Boa tarde, Arlinda Masso de Aracaju. Boa tarde, cantora Dilma, sempre me acompanhando. Que Deus abençoe aí a sua voz, tá? 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 E toda sexta-feira está aqui na página. Lembre-se de curtir aí, por favor, a página, certo? Para você ser avisado toda sexta quando eu começar a minha aula aqui. É toda sexta-feira, às três da tarde. Às vezes eu atraso um pouco, mas sempre tem a aula, tá? Vamos lá. Coloquei o vermelho. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar essa parte do pé das pétalas, entre esses meios, ó. E vou dar uma puxada para cima. Pego um pincel menor, número oito. E pego o vinho, pai do vermelho. Pego o vinho. Ó, como é fácil. Ó, pego aqui essas partes de baixo e venho para cima. Só isso você vai fazer. Puxo aqui de baixo para cima. Pego de todas elas, eu puxo para cima. Ah, que bom, Luciana. Muito obrigado, tá? Maria, boa tarde. Tá vendo? Pronto, fiz isso. Ah, Jário, como ficou feito? Falta contorno e miolo. Agora vamos para o contorno. Eu posso ir com o branco? Posso, né? Posso. A pintura nos permite. Só que se eu tocar o branco aí, vai ficar rosa. Então, eu posso ir ou com o rosa, chá, ou posso ir com o vermelho vivo. Tá? Eu vou com o vermelho vivo. Mas se você quiser ir com o chá... Aliás, eu vou com o rosa, chá. Porque muita gente não tem o vermelho vivo. Oi, Maria. Maria Weed. Ó, vou com o rosa, chá. Pego ele aqui de cima para baixo, ó. Esse lado eu venho, passo, ó. Puxo o excesso. Pego a tinta toda aqui com o pincel, ó, em pé. E venho o outro lado, ó. Não coloco tinta de um lado. Venho, puxo. Tiro o excesso. Obrigado, Yolanda. Deus te abençoe. Amém, Yolanda. Vamos lá, ó. Pego aqui de um lado. Puxo. Pego aqui o rosa do outro. Puxo, tiro o excesso para baixo. Quem quiser ir com o vermelho vivo, vai ficar lindo também. Puxo de um lado. Coloco do outro e puxo. E agora o miolo, que é onde muita gente se atrapalha. Oi, Fabiana. Oi, Fabiana. Fabiana da Bahia. Boa tarde aí a todos. Olha, um miolo top de você fazer, que você vai fazer sempre, é com siena natural. Vamos lá. Você vai utilizar sempre para margaridas, para bastante coisa. Pega o siena. Pega o siena. Passa aqui no miolo. Passa no miolo. Passa no miolo. Depois você vai pegar o que? O sépia. O sépia é fundamental para esses miolos. Obrigado, Leone. Pega o sépia e você vem com batidinhas em volta. Até a metade. Até 70%. Não chega o cotornar todo. Eu venho até aqui e volto dando uma batidinha. O que é batidinha, gente? Amém. Obrigado, Arlinda. Batidinha é isso. Você bateu o pincel e faço um tracinho no meio e dou uma batidinha também. Feito isso, eu quero iluminar. Aí já vem o que na cabeça? O branco. Pita Cruz. Graças. Não é obrigado ir com o branco. Qual é a cor mais clara que esse? Olha lá. Da mesma família, desse amarelo escuro. Mas é um amarelo claro. Eu pego esse amarelo canário. Amarelo canário para fazer uma claridade. Vamos lá. Chego aqui na parte de cima. Faço uma batidinha. Para ficar tipo uma semente, né, gente? Então, por isso que eu venho batendo. E nessa parte de baixo aqui do traço. Eu venho calmamente dando umas batidinhas. Olha aí o miolo dela. Pronto. Para fazer mais um pouquinho. Você pensa que acabou? Não. Parece ser simples, né? Mas tem bastante nuances. Pega o pretinho. Zero, zero. Pincel zero. E você vem aqui, ó. Puxa. Gente, puxe mais fininho, tá? Esse traço. Que o meu pincel zero não está muito bom. Ó, você puxa só esses tracinhos. Puxando isso, o que é que você faz? Fica estranho, né? Agora você precisa dar uma luz. Eu vou ensinar para vocês. Eu já ensinei em outros momentos. E vou ensinar de novo a chuva de branquinho. Que eu não quero colocar ele ali. Eu faço o que? Eu peguei essa pítula. Ou pode ser um pincel, tá? Ó. Coloco aqui. E o que é que eu vou fazer? Ó. Uma chuvinha de branco. Tá vendo? Coloco aqui se eu quero mais. Coloco mais e venho. Fazer essa chuvinha de branco. Obrigado. Obrigado, Eliane. Se você quiser também fazer com o cabo, ó. Deixa eu mostrar as duas opções. Se você quer fazer com o cabo, você pode colocar, ó. Com o cabo do pincel. Ó. Fica lindo também. Obrigado, Ju. Compartilha aí, tá? As meninas aí, o pessoal que tá gostando. Penha Farias. Boa tarde. Penha sempre me acompanha. Ó. E vou fazer aquela ali. Aquela ali. Eu vou uma cor que vocês também gostam, ó. Jário, faz lilás. Vamos lá. Ó, Gamachado. Muito obrigado. Gente, ó. Peguei um lilás. Tenho de pegar o quê? Lembram da dica? Um mais forte e um mais fraco. Peguei esse. Vou pegar o violeta mesmo, ó. Que é mais forte. E vou pegar qual é mais fraco, gente. E aí? O lilás. O lilás é o filho. Viram aqui as três, ó. O meio sobe. Tinta do meio e a tinta que desce, tá? No Rio, a Lina. Vamos lá. Vamos preencher a outra de lilás. Lina, boa tarde aí. Boa tarde a todas, né? Muito ânimo. Não quero desânimo. Muita paz. Alegria. A pintura é o momento pra você, né? É o momento pra você esquecer tantas coisas que acontecem na vida, né, gente? Ó, vamos lá. Passo ele, preencho, né? Que é a nossa cor base. Preencho normal, tá? Gente, se inscreve lá no meu canal também, tá? Pintando com alegria. Obrigado, Elisângela. No meu canal, Pintando com Alegria. Se você não é inscrito, lá tem muita aula. Eu tô com workshop de rosas lá. Com muito amor, vocês vão aprender, tá? Aqui na página. Essa página é pra vocês. Amém. Amarelo. O pessoal gosta bastante de amarelo. Outra vez eu vou pintar assim. Amarelo seria esse mesmo processo. Amarelo, uma cor mais escura, tá? E uma cor mais clara. Ó, coloquei o lilás, vou o quê? Cor mais escura. Pego aqui a cor mais escura. E venho aonde? Na parte de baixo. De baixo pra cima. Pego aqui de baixo pra cima. Que bom, Maria. Maria me acompanha lá no YouTube. Já estamos chegando a 10 mil inscritos. Graças ao meu bom Deus. Ó, eu vou aproveitar essa tinta, esse violeta, e já vou fazer o quê? Preencher o botão, gente. Com violeta médio, tá? Não é o bem escuro, é o médio. Você preenche seu botão. Preenche esse, preenche esse aqui. Esse risco vai ficar para vocês. E quem quiser comprar aí, gente, a minha apostila de rosas, tá? Só me chamar no zap ou mandar uma mensagem aí. Tá bom? 20 reais a apostila de rosas. Vamos lá. Feito isso, o que é que a gente vem? Agora com o lilás. Pego o lilás. Ó, olha bem, ó. Tá vendo que é o filho dessas duas tintas? Mais clarinho, né? Não é obrigado eu contornar com o branco. Venho metade para um lado. Metade eu puxo aqui do outro lado. Metade aqui eu puxo de um lado. Metade aqui eu puxo do outro lado. Tinta, olha bem, gente. Não é tinta de um lado. Ó, tinta eu pego um pouquinho, toco o bico lá, ó. Tinta vem dos dois lados. Não é obrigado colocar de um lado. E passo ela aqui, ó. Olha como fica grosso, ó. Ó. Vamos lá. Coloca aqui do outro. Desço. Jário, e esse arco? Você vai pegar aqui, ó. Vem jogando, ó. Para baixo. É o que vai lhe ajudar essa parte. Metade de um lado. Metade eu volto para o outro lado. Olha aí, a lilás. No botão a mesma coisa. Não é obrigado você ir com o branco lá. Vamos mostrar aqui, ó. Peguei o mais escuro. Contorno um lado do botão, ó. Passo de um lado do botão. Minha cor escura. Passo aqui do mesmo lado, ó. E do outro lado? Do outro lado, eu venho com uma cor clara. Com o lilás. Só isso e já está feito o botão. Ó. Pega aqui o lilás. Obrigado, meninas. Aí, Shirley. Shirley é minha aluna do cursinho, né? Gente, fica lindo para toalha de banho, toalha de mesa. Para tudo, ó. É um risco que fica bonito para tudo. E a cor você pode brincar, né? Pode fazer qualquer cor. Pega o quê? Siena natural. Siena natural. Meninas, não esqueçam de compartilhar aí. Me dá essa força. A postila de rosas, meninas, já vem sombreado, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouco da minha postila de rosas para vocês. E colocar o meu zap, tá? Para vocês que quiserem adquirir a minha postila de rosas. Graças a Deus, muita gente está pintando rosas. Graças a essa postila. Por quê? Porque ela já vem à sombra. Deixa eu anotar aqui um minutinho. E essa postila, meninas, é bom que ela chega para você na hora, tá? Porque ela vai em PDF, já no tamanho certinho, por e-mail ou pelo zap. Aí é só imprimir, tá? Só imprimir em qualquer lugar. Deixa eu colocar aqui. O meu zap para quem quiser. Deixa eu mostrar ela aqui um pouquinho para vocês. Vai conseguir sim, Kalina. Aqui, ô Noeli, eu envio ela no seu zap ou por e-mail, tá? Tá certo, Sila. A Sila, eu tenho que mandar o certificado dela, né? Que ela está concluindo o curso. Então, eu vou mandar a postila dela. Ó, antes da gente finalizar, ó. Tá vendo? A sombra, toda a sombra eu marco. Então, não tem como você errar a rosa, né? Porque a dificuldade é nessas sombras. Ó, olha que lindo. Aquele ramo de três, né? Olha que lindo. São muito, ó. Toda com sombra. Olha essa, ó. Lindíssima. Ó. Mostrando aqui a sombra, a luz aqui, né? Onde vira a pétala. Então, graças a Deus, o pessoal está pintando muito bem com ela. Porque ela já vem a sombra marcada. Tá vendo? É quinze. São quinze desses, apenas vinte reais, tá? Quem quiser se sentir aí. Tá bom? Vamos lá. Continuar aqui, finalizar. Eu já preenchi ali. E vou o quê? Pegar o sépia. Fazer o mesmo processo. Batidinha. Dou aquela batidinha. E faço o tracinho no meio. Dou mais uma batidinha. Pego o ocre ouro. Marta, obrigado, meninas aí todas, né? Deus abençoe aí a todos que estão me acompanhando, tirando o tempinho. Ó. Pego o ocre ouro. Ou amarelo canário, me perdoe. E dou umas batidinhas. Aqui embaixo, outras. Ó. Já fica a boquinha virada. Né? Olha aí. Maria Luíza dizendo que é ótima apostila. Que bom, Maria Luíza. Deus abençoe, tá? Pela indicação. Ó. E vamos para os arabiscos. Tá? Vou pegar aqui o verde pântano. Fazer os arabiscos. Ó. Vou pegar esse pincel, ó. Que tá bem aparadinho, bem velhinho. Pra não colocar a tinta de lado. Deixa eu colocar aqui o zap pra mostrar. Pego o verde pântano. E venho, ó. Gente, tem que ser uma puxada rápido, ó. Pego, solto. Pego outra aqui, ó. Solto. E venho aqui, faço esse pé do botão. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui outra. E faço o pé do botão. Vou nesse aqui também, ó. Puxar mais um aqui. Puxar outro ali. Só puxar, tá? Puxa e solta. Cuidado, gente. Cuidado com o quê? Pra não ficar aqueles espetos retos, né? Dá uma viradinha. Dá uma leveza nele, ó. Chama no meu zap, ó. Gente, quem quiser comprar a postila de rosa, chama aqui no zap, ó. Oito, dois, é o DDD de Alagoas. E lembrando que essa postila, todas as aulas dela vai estar aqui na minha página e vai estar no YouTube também, tá? Então, você vai ver eu pintando todas elas. Obrigado, Júlce. Ó. Nove, oito, um, sessenta. Quarenta e oito, noventa e quatro. Tá? Ó, coloco, puxar esses aqui. E vou puxar esse aqui. Vou aqui, puxo, solto. Pego, puxo e solto, dando uma leveza. Faço ali o pé do botão. Olha isso. Olha a belezura que vai ficar esse ramo, né? Botão vermelho. Quais as cores que usamos para o botão, lembram? Obrigado, Aline. Amém, mana. Adriana, boa tarde. Pois curta aí a página, tá, Adriana? Pra me acompanhar sempre. Não deixe de me acompanhar. Tá bom, Drica? Ó, vamos lá. Pego o vermelho, né? Que eu preenchi o botão. Venho preencher esses. Preencho ele, preencho esse outro. Preencho esse outro. O risco vai ficar aí na minha página para vocês. Maria, obrigado. O risco vai ficar aí para vocês capricharem, tá? Pode pintar, pode me mostrar, pode me marcar. Tá bom? Então, se quiserem, se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade. E a página é de vocês. Ó, vinho de um lado, né? Cor escura de um lado. Cor escura de um lado. E eu faço o quê do outro? Vocês já sabem, que eu sei que vocês sabem. Cor clara do outro lado para iluminar. Qual a cor clara que utilizamos? Rosa, chá. Nada de branquinho nas flores. Pouco do rosa para dar uma luz. E ainda falta, gente, o quê? Falta, né? Esses pés do talo, o aparente, essas coisas assim. O que é que a gente faz? Tá faltando uma vida, uma coisa. Eu vou ensinar agora para vocês, rapidinho, como que faz para ainda ficar mais bonito. Pega o branco. E o que é que você vai fazer? Jairo, o que é que tu ainda vai fazer aí? Vamos lá. Peguei aqui o branco. Deixa eu apoiar ele aqui, ver se ele fica, ó. Pincelzinho de lado. Pincel de lado. E você vem o quê, ó. Vamos aqui, ó. Vou pegar aqui um apoio e vou. Puxo um. Puxo dois. Puxo três. E venho puxando, ó. Fazendo uma leveza e puxando. Tudo para o mesmo ponto, gente. Tudo para o mesmo ponto. Para dar uma luz, né, menino? Estava um pouquinho apagado. Pego aqui, ó. Dou umas batidinhas com o branco. Pego aqui umas batidinhas com esse branco. Estava apagadinho. Vamos dar uma clareada. Vamos dar uma clareada aqui. Pego um aqui. Venho puxando, ó. Tudo para o mesmo ponto. E circulando. Passou por cima da folha? Não tem nada, não. Finalizando. Pego o restinho do pincel. Batidinha. Obrigado, Cidinha, por curtir a minha página. Jussiara Ribeiro. Eita, Jesus. Compartilha aí. Depois você assiste, tá? Aí na página. Vamos aqui também, ó. Uma, duas. E venho puxando. Ó. Batidinha. Se você quiser fazer um aqui, ó. Ainda dá aqui, ó. Obrigado, Sônia. Obrigado, Lina Barbosa. E agora você bota só um miolinho amarelo no meio dessas belezuras, né? Pega aqui um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de amarelo. Para dar uma luz, né, menina? Aquela pintura apagada, sem ânimo. A gente tem que pintar uma pintura alegre, uma pintura... Não, esse risco é de vocês, tá? Esse aí é o que eu posto aqui nessa página, né? Como é uma página beneficente, é para vocês, tá? Não é para vender. Esse risco vai ficar postado aí na página, tá bom? Quem puder se sentir e ajudar a página com o tecido, com a tinta, tá? Porque toda sexta-feira, meninas, aqui tem uma aula grátis para vocês. E vocês sabem, né, que gasta tinta, gasta uma coisa, mas... Com a ajuda de Deus, né, tudo dará certo, tá bom? Não vou deixar de dar essa aula para vocês aqui na página. Tá certo? Olha isso. Vou postar aí para vocês e vou postar o risco também para vocês capricharem. Tá bom? E ganhar o troquinho de vocês também, que vocês merecem. De todo o meu coração. Tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, família aí de todos que me acompanharam, que tiraram esse tempo. Fiquem todos. Chama no meu zap, quem quiser a postila de rosas, tá? Que eu envio a conta pelo zap, tá bom? Olha aí. Deus abençoe a todos, siquem todos na santa paz de Deus. E não esqueçam de compartilhar.